Acompanha tentamente o desejo deles que sejam seguidos, que os cristãos sigam a eles. Em vez de seguir Jesus, começam a seguir pessoas. Veja o mundo atual, principalmente em Kishasa. Aqui não se lembra, porque não há televisão. Mas no Congo que nós ouvimos, vejam os cristãos. Começaram a seguir anáuticamente, dos servos de Deus. Na Moria, eu vos ensino e mostro apenas Jesus. Nenhum dia falarei sobre Indeká. Se eu falar sobre Indeká, é porque sou teu pai espiritual. Mas jamais na vida, a menos que eu morro, se eu falar aqui, que eu tomei o lugar de Jesus. Aquele dia, saiba, o caí trouxe te mortes. A vida é Jesus Cristo, a vida é Jesus Cristo, a vida não é importe de Deus. A vida não é servo de Deus. Nós somos esclaves, contotei a binô-li-loba, todos os que são binô-li-lobos, mostrar o caminho da vida. Esse é o meu trabalho. Aleluia. Eu não sou um lobo. Eu não sou um lobo. Eu não sou um lobo.